Eu Quero Eu Quero Eu Quero Eu Quero Teu Beijo Mas Quem Te Vem Bailar Comigo Vem, Vem Me Amar Eu Quero Eu Quero Teu Corpo É Fonte De Desejo É Amor É Prazer É Bom Pra Me Queimar Eu Vou Me Banhar No Teu Mar Vou Ser O Teu Sol Teu Verão Eu Quero É Me Esbaldar Sempre Está No Teu Coração O Teu Andar Me Excitar Eu Gosto Da Tua Frescura Quando Você Se Aproxima De Mim Quase Me Leva À Loucura Quando Você Se Aproxima De Mim Quase Me Leva À Loucura Eu Quero Eu Quero Eu Quero Teu Beijo Mas Quem Te Vem Bailar Comigo Vem, Vem Me Amar Eu Quero Eu Quero Teu Corpo É Fonte De Desejo É Amor É Prazer É Bom Pra Me Queimar Eu Quero Eu Quero Eu Quero Teu Beijo Mas Quem Te Vem Bailar Comigo Vem, Vem Me Amar Eu Quero Eu Quero Teu Corpo É Fonte De Desejo É Amor É Prazer É Bom Pra Me Queimar Eu Quero Eu Quero Eu Quero Eu Quero Teu Beijo Mas Quem Te Vem Bailar Comigo Vem, Vem Me Amar Eu Quero Eu Quero Teu Corpo É Fonte De Desejo É Amor É Prazer É Bom Pra Me Queimar Eu Quero Eu Quero Eu Quero Teu Beijo Mas Quem Te Vem Bailar Comigo Vem, Vem, Vem Só Se Forjar Eu Quero Eu Quero Teu Corpo É Fonte De Desejo É Amor É Prazer É Bom Pra Me Queimar Eu Vou Me Banhar No Teu Mar Vou Ser O Teu Só Teu Verão Eu Quero É Me Esmaltar Ser Festa No Teu Coração O Teu Andar Me Excitar Eu Gosto Da Tua Frescura Quando Você Se Aproxima De Mim Quase Me Leva A Loucura Quando Você Se Aproxima De Mim Quase Me Leva A Loucura Música 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 Quer Se Coçar Vai Deixer No Formigueiro Quem Sai Da Chuva Tá Querendo Se Molhar Quer De Vicente Taca Fogo No Palheiro Chega e Coce Dá Um Cheiro Que Eu Te Passo A Reviar Quer Se Coçar Vai Deixer No Formigueiro Quem Sai Da Chuva Tá Querendo Se Molhar Quer Ver De Vicente Taca Fogo No Palheiro Chega e Coce Dá Um Cheiro Que Eu Te Passo A Arrepiar Bem Me Quer Mal Me Quer Vou Te Ganhar Menina Vou De Gato Sim Bem Me Quer Mal Me Quer Fazer Mandiga Pra Você Gostar De Mim Bem Me Quer Mal Me Quer Vou Te Ganhar Menina Vou De Gato Sim Bem Me Quer Mal Me Quer Fazer Mandiga Pra Você Gostar De Mim Quando Passa Requebrando Blusinha Top Mini Saia Perna Croça Arrebenta Sinto Pau De Com Você Coisinha Louca Não Há Diabo Que Possa Me Dá Uma Chance Vem Sentir O Meu Carinho Tanto Chamego Que Derrete O Coração Te Dou Um Beijo Dou Um Tapa Na Macarga Não Diga Que Sou Vavaca Tô Te Amando De Paixão Bem Me Quer Mal Me Quer Vou Te Ganhar Menina Vou De Gato Sim Bem Me Quer Mal Me Quer Fazer Mandiga Pra Você Gostar De Mim Bem Me Quer Mal Me Quer Vou Te Ganhar Menina Vou De Gato Sim Bem Me Quer Mal Me Quer Fazer Mandiga Pra Você Gostar De Mim Quando Passa Requebrando Blusinha Top Mini Saia Perna Croça Arrebenta Arrebenta Chucupalde Com Você Coisinha Louca Não Há Diabo Que Possa Me Dá Uma Chance Vem Sentir O Meu Carinho Tanto Chamego Que Derrete O Coração Te Dou Um Beijo Dou Um Tapa Na Macarga Não Diga Que Sou Vavaca Tô Te Amando De Paixão Bem Me Quer Mal Me Quer Vou Te Ganhar Menina Vou De Gato Sim Bem Me Quer Mal Me Quer Fazer Mandiga Pra Você Gostar De Mim Bem Me Quer Mal Me Quer Vou Te Ganhar Menina Vou Diga Que Sim Bem Me Quer Mal Me Quer Fazer Mandiga Pra Você Gostar De Mim Bem Me Quer Mal Me Quer Vou Te Ganhar Menina Vou digar que sim Nem me quer, mal me quer Fazer bandiga pra você gostar de mim Jamais senti tamanha solida Durante esse tempo sem te ver Tive alguns amores, passageiros Mentiras pra tentar te esquecer A gente quer ser livre da lua Isso é uma grande ilusão No fundo o que existe é o medo De machucar de novo o coração Mas se a gente não tentar De que vale viver? O importante é amar e deixar acontecer Já cansei de me enganar Cansei de me esconder Vou te procurar Porque amo você Hoje eu daria tudo Pra que o tempo voltasse atrás Só você faz comigo o amor De um jeito que ninguém faz Mas o tempo não volta Por isso agora estou aqui Pra te dar amor Pra te dar calor Pra te ver sorrir Mas se a gente não tentar De que vale viver? O importante é amar e deixar acontecer Já cansei de me enganar Cansei de me esconder Vou te procurar Porque amo você Hoje eu daria tudo Pra que o tempo voltasse atrás Só você faz comigo o amor De um jeito que ninguém faz Mas o tempo não volta Por isso agora estou aqui Pra te dar amor Pra te dar calor Pra te ver sorrir Hoje eu daria tudo Pra que o tempo voltasse atrás Só você faz Só você faz comigo o amor De um jeito que ninguém faz Mas o tempo não volta Por isso agora estou aqui Pra te dar amor Pra te dar calor Pra te ver sorrir Pra te dar amor Pra te dar calor Pra te ver sorrir Onde tem mulher eu tô Onde tem bailão também Sou pião apaixonado Gosto de quem me quer bem Onde tem mulher eu tô Onde tem bailão também Sou pião apaixonado Gosto de quem me quer bem Bailão da roça Na cidade Na palhoça Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Empurra, empurra Mexe, mexe Cai, não cai Se eu for meu Puxa o pó Daqui a gente não sai Laço uma preta Ficou todo assanhado Ela chegue de carinho Coração enfeitiçado Não dou bandeira Pra tristeza e pra saudade Quero amor Quero paixão Quero só felicidade Não dou bandeira Pra tristeza e pra saudade Quero amor Quero paixão Quero só felicidade Onde tem mulher eu tô Onde tem bailão também Sou pião apaixonado Gosto de quem me quer bem Onde tem mulher eu tô Onde tem bailão também Sou pião apaixonado Gosto de quem me quer bem Bailão da roça Na cidade Na palhoça Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Empurra, empurra Mexe, mexe Cai, não cai Do samponeiro Puxa o pó E daqui a gente não sai Bailão da roça Na cidade Na palhoça Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Empurra, empurra Mexe, mexe Cai, não cai Do samponeiro Puxa o pó E daqui a gente não sai Laço uma preta, ficou todo assanhado Ela geme de carinho, coração enfeitiçado Não dou bobeira pra tristeza e pra saudade Quero amor, quero paixão, quero só felicidade Não dou bobeira pra tristeza e pra saudade Quero amor, quero paixão, quero só felicidade Onde tem mulher eu tô, onde tem bailão também Sou pião apaixonado, gosto de quem me quer bem Onde tem mulher eu tô, onde tem bailão também Sou pião apaixonado, gosto de quem me quer bem Onde tem mulher eu tô Onde tem mulher eu tô, onde tem bailão também Sou pião apaixonado, gosto de quem me quer bem Entregando a chave Não vou mais ficar aqui Esse apartamento traz Esses lembranças de você Aonde quer que eu olhe, vejo um pouco de meus filhos E a saudade faz com que eu me perca em velhas emoções Eu choro A cada vez que eu olho no espelho E vejo marcas de um batom vermelho A cada vez que eu olho no espelho E o sabonete ainda tem meu cheiro Um aroma que ficou depois do amor No quadro da parede Fico olhando sem parar Não é o teu retrato Não é o teu retrato Mas eu vejo o teu olhar Nas roupas do armário Na toalha e nos espelhos O resto de perfume Sempre vem falar de nós Eu choro Eu choro A cada vez que eu olho no espelho E vejo marcas de um batom vermelho No coração No coração que você desenhou Eu choro Eu choro A cada vez que eu olho no espelho E vejo marcas de um batom vermelho No browser No saponete ainda tem teu cheiro No aroma que ficou do nosso amor Oh, oh, oh Eu já fiz de tudo pra ganhar o seu amor Me dei por inteiro e você não me deu valor O azul que havia no meu céu escureceu Ando tão perdido que nem sei mais quem sou eu Até nos meus sonhos você já fugiu de mim Mas não entrego os pontos, vou lutar até o fim Vou fazer de tudo pra tentar te convencer Que o maior amor do mundo que vem lá do fundo eu guardo pra você Eu ando tão desenganado, coração magoado querendo você Parece que sou transparente, fico em sua frente e você nem me vê Eu ando tão desenganado, coração magoado querendo você Parece que sou transparente, fico em sua frente e você nem me vê Eu já fiz de tudo pra ganhar o seu amor Me dei por inteiro e você não me deu valor O azul que havia no meu céu escureceu E eu ando tão perdido que nem sei mais quem sou eu Até nos meus sonhos você Até nos meus sonhos você já fugiu de mim Mas não entrego os pontos, vou lutar até o fim Vou fazer de tudo pra tentar te convencer Que o maior amor do mundo que vem lá do fundo eu guardo pra você Eu ando tão desenganado, coração magoado querendo você Parece que sou transparente, fico em sua frente e você nem me vê Eu ando tão desenganado, coração magoado querendo você Parece que sou transparente, fico em sua frente e você nem me vê Eu ando tão desenganado, coração magoado querendo você Parece que sou transparente, fico em sua frente e você nem me vê Eu ando tão desenganado, coração magoado querendo você Parece que sou transparente, fico em sua frente e você nem me vê Eu ando tão desenganado, coração magoado querendo você Parece que sou transparente, fico em sua frente e você nem me vê Eu ando tão desenganado, coração magoado querendo você Parece que sou transparente, fico em sua frente Ninguém escapa do meu abraço Eu vou pegar seu coração no laço Essa garota me tirou de sério E cada vez tô lhe querendo mais Se faz de boba cheia de mistérios Ela não sabe do que sou capaz Me olha como quem não quer querendo Devagarinho tô chegando lá Eu vou até o fim Quero esse amor pra mim Ela não sabe com quem foi brincar Eu vou até o fim Quero esse amor pra mim Ela não sabe com quem foi brincar Vai ser legal, gostoso pra valer Quando juntar a fome com a vontade de viver Vai ser legal, gostoso pra valer Quando juntar a fome com a vontade de viver Ninguém escapa do meu abraço Eu vou pegar seu coração no laço Ninguém escapa do meu abraço Eu vou pegar seu coração no laço Essa garota me tirou de sério E cada vez tô lhe querendo mais Se faz de boba cheia de mistérios Ela não sabe do que sou capaz Me olha como quem não quer querendo Devagarinho tô chegando lá Eu vou até o fim Quero esse amor pra mim Ela não sabe com quem foi brincar Vai ser legal, gostoso pra valer Vai ser legal, gostoso pra valer Quando juntar a fome com a vontade de viver Vai ser legal, gostoso pra valer Quando juntar a fome com a vontade de viver Vai ser legal, gostoso pra valer Quando juntar a fome com a vontade de viver Vai ser legal, gostoso pra valer Amém. Foi uma bobagem, a causa da discussão, eu saí com sua amiga, te expus a humilhação, pensei que eu fosse frio, e que não tava nem aí, não imaginei as consequências, e agora te perdi. Já que tudo aconteceu, sei que o erro foi só meu, e eu vou ter que encarar, eu não posso mais fugir, só me peça te pedir, pra você me perdoar. 5 e meia da manhã, o sábado acabou, passei por mil lugares, sua voz não me chamou. Tô com medo de encontrar, você com outro alguém, sei que você ficou louca, e sei que vou ficar também. 5 e meia da manhã, o sábado acabou, passei por mil lugares, sua voz não me chamou. Tô com medo de encontrar, você com outro alguém, sei que você ficou louca, e sei que vou ficar também. Não adianta eu falar nada, eu já sei que eu errei, os seus olhos viram tudo, e eu nem disfarcei. E se eu falar que eu bebi, e que não sei o que eu fiz, eu faço qualquer coisa, pra te fazer feliz. Já que tudo aconteceu, sei que o erro foi só meu, e eu vou ter que encarar, eu não posso mais fugir, só me resta te pedir, pra você me perdoar. 5 e meia da manhã, o sábado acabou, passei por mil lugares, sua voz não me chamou. Tô com medo de encontrar, você com outro alguém, sei que você ficou louca, e sei que vou ficar também. 5 e meia da manhã, 5 e meia da manhã, o sábado acabou, passei por mil lugares, sua voz não me chamou. Tô com medo de encontrar, tô com medo de encontrar, você com outro alguém, sei que você ficou louca, e sei que vou ficar também. 5 e meia da manhã, 5 e meia da manhã, o sábado acabou, passei por mil lugares, sua voz não me chamou. 5 e meia da manhã, o sábado acabou, passei por mil lugares, sua voz não me chamou. 5 e meia da manhã, o sábado acabou, passei por mil lugares, sua voz não me chamou. 5 e meia da manhã, o sábado acabou, passei por mil lugares, sua voz não me chamou. 6 e meia da manhã, o sábado acabou, passei por mil lugares, sua voz não me chamou. Que bom seria se a vida fosse festa de peão E a poeira levanta, segura o meu coração Que bom seria se a vida fosse festa de peão E a poeira levanta, segura o meu coração Que bom seria se a vida fosse festa de peão Até parece magia que vem do meu coração Eu não consigo viver sem festa de peão E o som do toque eu me entrego, viajo na imaginação Ah, que bom seria se a vida fosse festa de peão E a poeira levanta, segura o meu coração Que bom seria se a vida fosse festa de peão E a poeira levanta, segura o meu coração Que bom seria se a vida fosse festa de peão Que bom seria se a vida fosse festa de peão Que bom seria se a vida fosse festa de peão Que bom seria se a vida fosse festa de peão Que bom seria se a vida fosse festa de peão Bebi no copo que você bebeu, beijei você em portadela Bebi no copo que você bebeu, beijei você em minha tela Sábado à noite eu saí pra dançar, camisa nova resolvi colocar Tinha recebido e fui para o salão, quando entrei dei de cara com aquele avião Eu perguntei se ela estava só, não respondeu e foi para o balcão Deixou um copo sujo de batom, com um pouco de cerveja e um perfume bom Bebi no copo que você bebeu, beijei você em portadela Bebi no copo que você bebeu, beijei você em minha tela Bebi no copo que você bebeu, beijei você em portadela Bebi no copo que você bebeu, beijei você em minha tela A noite toda eu não parei de olhar, mas sem coragem de me aproximar Com copo dela e um gosto de batom, fiquei ali sentado ouvindo aquele som Fiquei esperando uma nova chance, pra chegar perto e tentar um romance Pra dar coragem de poder dizer que ela era linda, resolvi beber Bebi no copo que você bebeu, beijei você em portadela Bebi no copo que você bebeu, beijei você em minha tela Bebi no copo que você bebeu, beijei você em portadela Bebi no copo que você bebeu, beijei você em minha tela Bebi no copo que você bebeu, beijei você por tabela Bebi no copo que você bebeu, beijei você minha bela Bebi no copo que você bebeu, beijei você por tabela Na vida da gente eu sempre aprendi A olhar pra frente e não desistir Me dava comprar uma linda fazenda Foi a recompensa que eu consegui Levantava cedo com meu velho pai O pobre coitado não aguentava mais Aprendi desde cedo a ser diferente De ser um garoto e ser um homem valente Mas tudo passa, nessa hora a gente chora O mundo dá muitas voltas e com ele eu aprendi E o meu pai sabia o que fazia Mostrou o mundo que existia E hoje eu estou aqui Ah, quanta alegria Ah, quanta saudade Hoje é tudo diferente Já existe a cidade Aqui no campo Só a safra que mudou Meus filhos agora aprendem O que o meu pai me ensinou Ah, quanta alegria Ah, quanta saudade Hoje é tudo diferente Já existe a cidade Aqui no campo Só a safra que mudou Meus filhos agora aprendem O que o meu pai me ensinou Levantava cedo com meu velho pai O pobre coitado não aguentava mais Aprendi desde cedo a ser diferente De ser um garoto e ser um homem valente Mas tudo passa, nessa hora a gente chora O mundo dá muitas voltas e com ele eu aprendi E o meu pai sabia o que fazia Mostrou o mundo que existia E hoje eu estou aqui Ah, quanta alegria Ah, quanta saudade Hoje é tudo diferente Já existe a cidade Aqui no campo Só a safra que mudou Meus filhos agora aprendem O que o meu pai me ensinou Ah, quanta alegria Ah, quanta saudade Hoje é tudo diferente Já existe a cidade Aqui no campo Só a safra que mudou Meus filhos agora aprendem O que o meu pai me ensinou Meus filhos agora aprendem O que o meu pai me ensinou Ah, quanta saudade Ah, quanta saudade Ah, quanta saudade A gente já perdeu o jeito de dizer te amo Talvez pela rotina cotidiana ou coisa assim O nosso olhar O nosso olhar perdeu um pouco o brilho do desejo Não sou mais pra você O que você não é pra mim A gente já não sai mais de mãos dadas como antes E não é por preguiça E não é por preguiça de se dar as mãos Eu sei Não lembro os seus carinhos Você já não se lembra Dos beijos que eu te dei Mas Deus há de cuidar do nosso amor E abrir de novo o nosso coração Na vida a gente às vezes segue bem Outras vezes perde a direção Se o amor em nosso leito atorneceu Perdeu um pouco o encanto e o calor O céu pode acordar Pois Deus há de cuidar Do nosso amor A gente já não senta mais à mesa ao mesmo tempo Um chega o outro sai Um fica o outro vai dormir A cada dia a gente fica mais indiferente A esses desencontros tão difíceis de engolir A gente já não briga e já não sente mais ciúmes Parece que perdemos o interesse por nós dois Em quartos separados O amor é sempre um sonho Deixado pra depois Mas Deus há de cuidar do nosso amor E abrir de novo o nosso coração Na vida a gente às vezes segue bem Outras vezes perde a direção Se o amor em nosso leito adormeceu Perdeu um pouco o encanto e o calor Por certo há de acordar Pois Deus há de cuidar Do nosso amor Por certo há de acordar Pois Deus há de cuidar Do nosso amor Há muito tempo elas me amam E eu aqui nesse dilema Não sei se fico com a loira Ou se fico com a morena Essa vida é engraçada Parece filme de cinema A loira diz que me ama Mas não aceita me dividir A morena me adora Mas só me namora Se da loira eu desisti Eta, escolha difícil Que eu tenho que fazer Uma é a minha vida Outra razão do meu viver Coração tá dividido Mais uma tenho que escolher A loira diz que me ama Mas não aceita me dividir A morena me adora Mas só me namora Se da loira eu desisti Pra encerrar essa história E por um fim na confusão Eu vou pegar minha viola E vou voltar pro meu sertão Mas a loira eu desisti Mas a loira eu levo embora E a morena que não deixo não A loira diz que me ama Mas não aceita me dividir A morena me adora Mas só me namora Se da loira eu desisti Eu vou voltar pra você A morena me adora Toda vez que eu chego em casa e você já foi dormir Fico olhando o seu corpo, levanto o cobertor Dou um beijo em seu pescoço pra tentar te seduzir Vou ficando em almorosso, louco pra fazer amor Se te acordo você diz que está com sono e que não quer Nunca sei se isso é verdade ou arte manha de mulher O que eu sei que é impossível é deixar você dormir Seduzido vou tentar te seduzir Chega pra cá, vamos fazer amor Deixa eu te amar, eu quero seu calor Se você não quiser me possuir Eu duvido que um de nós possa dormir Chega pra cá, vamos fazer amor Deixa eu te amar, eu quero seu calor Se você não quiser me possuir Eu duvido que um de nós possa dormir É gostoso te ouvir Dizendo amor, faz isso não Ver você tocar meu corpo Procurando a tentação Ver os olhos mortos lábios sem tentar nem perceber E aos poucos entregando as delícias do prazer E ficando em almorosso assim do jeito que eu fiquei Quando o fogo do desejo me queimou Me queimou e te acordei Teu amor de orgulhoso Quando o fogo do desejo me queimou É demais quando você me queimou Chega pra cá, vamos fazer amor Deixa eu te amar, eu quero seu calor Se você não quiser me possuir Eu duvido que um de nós possa dormir Eu duvido que um de nós possa dormir Chega pra cá, vamos fazer amor Deixa eu te amar, eu quero seu calor Se você não quiser me possuir Eu duvido que um de nós possa dormir Chega pra cá, vamos fazer amor Chega pra cá, vamos fazer amor Deixa eu te amar, eu quero seu calor Se você não quiser me possuir Eu duvido que um de nós possa dormir